Nesse texto de Sofonias, capítulo 3, começando do versículo 1, diz o seguinte Ai da cidade opressora, gente, olha só, é importante a gente entender uma coisa aqui, tem uma cidade, guarda essa informação, tem uma cidade, e aí está falando o seguinte Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, ou seja, tinha um povo ali nessa cidade que era o professor, rebelde e manchado, e ele continua dizendo as características desse povo que estava nessa cidade, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte, os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. No versículo 5, Deus entra nesse quadro negativo, diz o seguinte, O Senhor é justo no meio dela, dela quem? Dessa cidade. Ele, o Senhor, não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Vamos pular para o versículo 12 agora, que vai falar de um outro povo que também estava nessa mesma cidade. Versículo 12, diz o seguinte, mas, Deus dizendo, deixarei no meio de ti, cidade, um povo modesto, humilde, que confia no nome do Senhor. Amém? Gente, o que está acontecendo aqui? Tem uma cidade, dentro dessa cidade tem dois povos. Um povo que tem todas essas características negativas, opressor, rebelde, manchado, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do Senhor, do seu Deus, e por aí vai. Era um povo que estava ali no meio daquela cidade. Só que tinha um outro povo, dentro desse povo, que era modesto, humilde, e que confiava no nome do Senhor. Parece uma igreja dentro da outra, né? Porque Deus está no meio, manifestando os seus atributos, como fala no versículo 5, ó, justiça, o Senhor é justo, santidade, ó, fala aqui, ó, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, ele traz à luz o seu juízo, e ele não falha. Então, Deus estava no meio desses dois povos. Então, parece uma igreja dentro da outra. Às vezes, a igreja parece que é assim também. Parece que tem uma igreja dentro da outra igreja. Daquela mesma congregação. Um povo que é opressor, rebelde, manchado, não atende a ninguém. Essas características todas que ele coloca aqui nos primeiros versículos. Mas tinha um povo que Deus deixou ali no meio, com os remarrescentes. que estava ali, também, no meio. E era um povo modesto, humilde, e que confiava no Senhor. Então, olha só. Uma característica, ou as características de um povo que estava ali naquela cidade é o professor rebelde, manchado, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os príncipes são leões fugidores. Os juízes são lobos, os profetas são levianos, tem ali homens pérfidos, e os sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Essas são as características desse povo mau. E tem um outro povo, que tem três características. Modesto, humilde, e que confia no nome do Senhor. E tem os atributos de Deus que estão ali, no meio desses dois povos, manifestando essas características do seu caráter, justiça, santidade, e que proclama o seu juízo, manhã após manhã, e ele não fala. Então, olha só, gente. A primeira característica desse povo malvado, qual que é aí? Que está no versículo... Versículo 1, opressor. Está vendo aí o texto que fala assim, ai da cidade opressora. O que é opressor, gente? Ou, como que nós podemos oprimir as pessoas? Nós oprimimos as pessoas quando nós somos rápidos em julgar e apontar por ele. Isso é uma maneira de expressar a opressão. Quem é julgado, se sente oprimido. Pelo seu opressor. Que é rápido em apontar o dele, em julgar. Isso me lembra muito aquela experiência que Pedro teve com Jesus. Jesus estava andando por cima do mar, os discípulos estavam no barco, ficaram assustados, Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até você. Jesus falou, vem. Pedro começou a andar sobre as águas, começou a rebar na força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Na hora que ele começou a afundar, a Bíblia diz assim, prontamente Jesus estendeu a mão. Trouxe Pedro aqui para perto, depois apontou o dele, ele rependeu a falta de fé dele. O que nós aprendemos com isso? Primeiro estende a mão, depois aponta o dele. Agora, o problema, é quando tem uma igreja dentro da outra, e uma dessas igrejas que está dentro da outra, é rápida em apontar no dedo e julgar. E o Espírito Santo, ele quer mudar esse nosso comportamento. Ele quer que a gente seja igual a Jesus, em Mateus 14, 31, diz assim, prontamente Jesus estendeu a mão. Trouxe Pedro para perto dele, depois que ele se sentiu seguro, apontou o dedo e rependeu a fé de Pedro. Se a gente fizer essa ordem inversa, nós seremos o povo conversor. Precisamos ter mais mãos estendidas do que dedos apontados. Apontar no dedo é característica de um povo ou opressor, mesmo que Deus esteja no meio desse povo. Segunda característica do povo malvado, que estava no meio do povo bom. rebelde. O que é essa rebeldia? É não atender a convocação do Senhor, não atender o chamado do Senhor. Sabe quando Deus acorda você de madrugada para você orar? E você não atende? Isso é você não atender a convocação do Senhor, o chamado do Senhor. Deus manda você, está vendo aquela pessoa? Vai lá proclamar para ela. E você não atende a convocação do Senhor. Isso é rebeldia. Isso é característica de um povo ou malvado. Então nós precisamos ser prontos a atender o chamado. Do Senhor. Precisamos estar sempre de prontidão a atender a convocação do Senhor quando ele nos chamar. E aí entra uma coisa chamada disponibilidade e disposição. Tem alguns que até estão dispostos, mas a hora que você chama para ir lá, visitar, para orar, para jejuar, para fazer uma regílica, não tem, não está disponível. Então nós precisamos estar dispostos e disponíveis ao Senhor. Atender o chamado do Senhor. Quando nós não atendemos, nós somos rebeldes como Jonas. Jonas falou assim, vai pra mim. Jonas fez manobra, manipulou, deu um jeito lá, para mim e para mim. O que ele estava fazendo? Ele estava sendo rebelde. Ele estava rejeitando, ele estava negando a convocação do Senhor, o chamado do Senhor. Quando Deus chama você, você atende? Sabe qual é o problema da gente negar o chamado do Senhor quando ele nos convoca? É que ali a nossa fé vai começar a ficar seca e mecânica. Que nem a Sulamita, lembra da Sulamita, como eu ministrei aqui? Do Salomão e a Sulamita? Se você pegar cantares de Salomão, ali foi Salomão escrevendo para a Sulamita, numa jornada amorosa que eles tinham entre eles. Aquilo ali é uma figura da igreja, que é a Sulamita, no relacionamento com Jesus, que é o Salomão. E aí, olha só que interessante, a Sulamita dizia assim, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, está batendo. E aí o meu amado gritou, abre-me querida minha, bomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, os meus cabelos, das gotas da noite. Aí ela dizia assim, mas eu já despi a minha cúnica, e de vesti-la outra vez, eu já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Então eu já estou deitado de pijama, limpinho, eu vou sair para atender a voz, o meu amado, que está me chamando? Eu não. Aí sabe o que acontece? A nossa fé começa a secar. E é interessante, porque depois disso, diz assim, a hora que ela decidiu abrir a porta para o seu amado, diz assim, mas ele já tinha se retirado e tinha ido embora, a minha alma se derrepeu, busquei-o e não achei-o, chamei-o e ele não respondeu. Sabe quando você ora pedindo uma resposta e Deus não responde? Pode buscar aí o seu histórico, com certeza ele te chamou e você vem hoje. Em algum momento aí, no seu passado. aí sua fé, sua espiritualidade, ela começa a secar. Porque você não atendeu a confundação do Senhor. A zoe de Deus, o Espírito, que está dentro de você, começa a se apagar. Começa a ficar seco, mecânico, automático. Aí a gente, na hora que alguém faz aniversário, olha firmemente para Jesus, meu, hoje é um vazio, quase não tem mais significado. porque a gente não está olhando. Então, o que nós precisamos? Estar prontos a atender a convocação do Senhor. Quando Deus te chamar, atende. Estejamos prontos, sempre alerta, com o radar ligado. Amém, irmãos? Amém. Terceiro, terceira característica desse povo mau. É um povo manchado. O que é manchado? Poluído, sujo, impuro. Como o quê? Pecado. Então, qual que é o problema? O problema é quando a gente dá uma esfregadinha com o mundo e depois dá uma esfregadinha com Deus. Dá uma esfregadinha com o pecado e depois dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. aí a gente vai ficando manchado, poluído, sujo, impuro como o pecado. Eu gosto da igreja de Jerusalém quando eu leio o Atos 2, porque fala que a igreja da cidade de Jerusalém caia na graça de todo o povo. Mas cair na graça de todo o povo não significa que a igreja não fazia manolas políticas para o povo gostar dela. Não. Essa palavra cair na graça vem do grego káris. Káris significa exercer santa influência. Então diz que a igreja da cidade de Jerusalém exercia uma santa influência sobre o povo daquela cidade. A ponto do povo admirar de longe, mas temendo de andar com eles. Porque sabia que a igreja não podia conviver com o pecado. Porque Deus estava no meio deles, teve um casal que mentiu e caiu suminado, morno. Porque pecou, porque mentiu. Então é impossível que o povo convivesse junto com Deus, andasse com Deus e ao mesmo tempo adaptado, acomodado com o pecado. Então nós precisamos definir de que lado que nós estamos, de qual povo que nós somos dessa igreja dentro da outra. Então, nós precisamos fazer um novo voto de fidelidade ao Senhor. Agora, gente, olha só, como que nós vamos exercer uma santa influência sobre os habitantes da cidade de Amudos se a gente mentir, falar palavrão, baixar filme pirata da internet, dirigir sem carta, jogar papel na rua, furar fila, não pagar as nossas dívidas, prometer e não cumprir. Como que desse jeito nós vamos exercer uma santa influência? Então nós precisamos definir de que lado que nós estamos. Não existe fidelidade vigiada. Todo aquele que precisa ser vigiado para ser fiel sempre será um traidor. fidelidade somente quando está sob vigilância ou investigação não é fidelidade. Fidelidade é aquilo que você é quando só Deus está olhando e você está na luz andando em retidão. Mesmo quando não tem ninguém a olhar. O Espírito Santo está falando para eu dizer aqui que Deus te observa quando ninguém está te observando. e Ele te vê mesmo quando você tem tudo campeitado e mesmo assim você diz nada. Quarta característica desse povo mau não atende a ninguém. O que que é isso? É viver uma vida egoísta e egocêntrica. Vive para si mesmo. Não atende a ninguém. É um povo que vive por necessidade ao invés de viver por um propósito. Uma igreja que congrega necessidades é uma igreja que vem buscar a bênção no domingo mas não cumpre o propósito na segunda. Uma igreja que congrega propósito é uma igreja que se reúne no domingo que cumpre que cumpre o propósito na segunda. Então nós não podemos ser a igreja do domingo mas não ser a igreja da segunda. Por quê? Porque a tua fé começa quando o culto acaba. Senão não é avivamento é animamento. A tua fé começa na hora que a gente terminar o culto e ir embora. A tua fé vai começar a partir daquela porta aqui fora. Então nós precisamos ser um povo que congrega no nosso coração propósito e não necessidade. Ah, eu tenho necessidade disso. Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso muito daquilo. Ah, eu tenho muita necessidade disso. Cuidado, irmão. Você está congregando necessidade dentro do seu coração. Era para você hospedar dentro de você o propósito. Por quê? Porque Deus ele patrocina a igreja que congrega propósito. Ele não patrocina igrejas que congregam necessidades. Por que os nossos projetos não vão para a frente? Porque nós congregamos necessidades, nós congregamos propósitos. E os nossos propósitos não são alinhados com o propósito de Deus. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para ir para o Chile e eu estava desempregado em 2014. e eu carrego dentro de mim um propósito pela unidade da igreja. Eu faço parte do Conselho de Pastores de Agudos desde 2014 mais ou menos. E agora faz um ano que eu faço parte do Conselho de Pastores de Paulo também. E aí eu estava reunido com o Conselho de Agudos e os irmãos ficavam sabendo que eu tinha sido convidado para ir para o Chile e eu não estava desempregado. Eles sabiam e eles ofertaram e patrocinaram a minha viagem para o Chile. Foi a primeira vez que eu fui para o Chile. Foi um marco assim, um divisor de águas da minha vida. E aí eu lembrei que Deus ele patrocina igreja que hospeda propósito. Deus não se associa a uma igreja que hospeda necessidades. Então nós precisamos congregar propósitos. Entende? É nos envolver com o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Servir o propósito em favor dos homens. Servir o propósito em favor dos homens. Servir o propósito em favor dos homens. Nós precisamos nos envolver. Não podemos estar alheio às necessidades das pessoas e se envolvam com o problema da sociedade. Qual é o problema da sociedade? Um monte. Se envolva. Use seus dons para você servir as pessoas. Nós não podemos não atender ninguém. Senão não é o propósito que nós temos. É egoísmo. se o seu propósito de vida não beneficia as pessoas não é o propósito que você tem é egoísmo. Nós não podemos ganhar sozinhos. A tua vitória ela precisa beneficiar as pessoas também. Nós não podemos ganhar sozinhos. Nós não podemos ser salvos sozinhos. Restaurados sozinhos. Nós precisamos compartilhar. As pessoas também precisam ser beneficiadas com as bênçãos que nós temos recebido. Davi venceu Glorias mas toda a nação de Israel ganhou com isso. Não foi só ele que ganhou. Entende? Então se nós não temos compromisso com o propósito nós não nos envolveremos com as necessidades das pessoas. Sempre vamos estar alinhados. Compreendendo as minhas necessidades egoístas e econômicas. Agora se eu tenho compromisso com o propósito de Deus eu vou me envolver com o problema das pessoas. Deus ele quer ser o pai social através de nós. Então nós precisamos nos envolver. Agora a característica desse povo mal qual é? Não atende amém, irmão? Quinto não aceita disciplina agora gente olha só aqui facilmente a primeira instância nós entendemos o que? Que não aceita ser corrigido não aceita disciplina a primeira coisa vem na nossa cabeça não aceita ser corrigido mas olha só a gente tem aprendido que disciplina ela significa treinamento então o povo mal que estava nessa cidade não aceitava treinamento não aceita ser treinado e quando nós somos treinados irmão é treinado para cumprir o propósito treinado para funcionar no nosso dom no teu dom no teu ministério qual o seu chamado? então nós precisamos ser treinados para isso e a gente precisa se colocar debaixo desse treinamento para que isso seja algo gradativo que isso cresça isso progriva isso evolua o nosso dom ele precisa evoluir ele precisa crescer como o John fala nós não podemos ser engenheiros de obra pronta né? nós precisamos crescer a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 14 a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 14 12 assim ó visto que vós desejais dons espirituais procurai progredir então ele está falando que precisa ser precisa progredir o dom nosso dom nosso chamado nosso ministério ele precisa progredir pra isso a gente tem que colocar debaixo desse treinamento dessa disciplina se a gente não se coloca debaixo dessa disciplina nós vamos ficar paralisados e pra explicar um pouco melhor sobre isso eu quero trazer aqui a figura do nosso celular sabe quando você vai instalar um aplicativo aí aí fala assim ó o seu sistema está desatualizado você precisa atualizar o sistema pra conseguir baixar esse aplicativo alguém já passou por isso ou não? aqui? já? quando você vai tentar baixar um aplicativo ele fala tá o seu sistema está desatualizado aí você tem que atualizar o sistema pra conseguir baixar o aplicativo então gente o que eu quero aplicar aqui na nossa vida com isso? nós precisamos atualizar o nosso sistema sem perder os princípios e a essência sabe por quê? o mundo não sei se você reparou mudou o mundo mudou há 10 anos atrás o problema que os dentistas enfrentavam era a carne hoje tá todo mundo educado dificilmente alguém tem carne qual é o problema que os dentistas enfrentam hoje? pro xismo o pessoal tá estressado o pessoal tá ansioso e morde o dente a noite a minha dentista tava falando isso pra mim Márcio a gente não teve um problema com o cara mas o problema agora é muito nosso problema agora a gente tá enfrentando pro xismo a gente tem que fazer a placa a gente tem que tirar aquele amálgamo cinza tem que colocar agora resina só que a geração minha a minha geração tá tudo com amálgamo no dente tem que trocar tudo então é necessário uma atualização sem perder a essência o fundamento e os princípios não tem problema você ter conhecido o Ayrton Senna o problema é se sua cabeça ficou lá isso pode indicar que você é antigo mas o problema é se você deixou a sua cabeça lá não tem problema ser antigo gente quando eu era criança não tinha computador não tinha internet não tinha celular tinha dinossauro em um mundo de mudanças de velocidade ficar prisioneiro do mesmo é perigoso é uma paralisia por isso não podemos por isso olha só nós podemos remontar algo que é antigo mas sem nos tornarmos antiquados e obsoletos não precisamos entrar em um mudanismo de mudança desenfreado é só mudar aquilo que precisa mudar eu lembro que uns anos atrás eu fui enviado para uma cidade de Minas para trabalhar para o presbítero e para a igreja lá eu estava hospedado na casa do presbítero os dois filhos do presbítero chegou para mim e falou assim Márcio você tem Instagram o que é isso eu não sabia eu sabia que era Facebook já tinha irmão eu não sabia que era Instagram ah é isso aqui ou tal não sei o que você tem que fazer eu falei não claro que você gosta de treino não é de Deus não é de Deus irmão não é de Deus não Márcio você tem que fazer colocar seus conteúdos lá vai aí com muita insistência deles eu resistia aí eles fizeram o Instagram para mim aí eu fui aprendendo eu fui começando a colocar meu conteúdo lá muita gente foi assistindo os irmãos de outros países inclusive aí eu fiz meu livro e saí o meu livro eu falei puxa eu vou usar a ferramenta do Instagram eu vendei meu livro vai bombar aí eu coloquei lá no Instagram um ou dois foram para lá eu falei puxa o que será que foi você não é de Deus eu sabia que não era de Deus esse Instagram aí vinha o Alessandro e falou assim você está colocando errado tem horário certo tem cores corretas tem texto tem copyright tem frases tem palavras corretas para você colocar eu falei não é aí eu falei cara eu vou fazer uma reciflagem aí eu fui fazer um curso gratuito de marketing digital quatro dias aí abriu aquele universo e meu Deus está fazendo tudo errado isso que não dava aí eu aprendi o horário certo de colocar a cor certa as frases a copyright correta para colocar e aí em torno de dois meses eu vendi uns quarenta livros em dois meses eu vendi duzentos livros trinta reais cada um em dois meses eu falei epa acho que é de Deus esse negócio mas mudar é complicado mas apromodar é perecer então nós podemos remontar sem perder a essência olha só se a gente fosse embora agora todo mundo fosse embora agora e voltasse uma hora depois muito provavelmente nós sentaríamos no mesmo lugar que a gente sentou agora muito provavelmente a gente ia sentar no mesmo lugar como a gente faz na mesa no jantar a gente sempre senta no mesmo lugar e se alguém uma hora depois sentasse no seu lugar no lugar que você está sentado aí você não ia falar nada por educação mas você ia pensar assim por que ele sentou no meu lugar quando ria é porque a verdade entrou sabe por que irmão? porque facilmente a gente se acomoda com as coisas e aí a gente cria âncora ao invés de raiz a raiz alimenta e conserva os princípios mas a âncora imobiliza a pessoa que tem âncora ela diz assim ah vá no meu tempo irmão esse tempo acabou passou é passado nós estamos dia 10 de outubro de 2021 acabou o passado nós vamos ter que enfrentar as coisas quando a gente se reunia lá na casa do Toninho a presença de Deus aquele tempo já foi agora nós estamos aqui vamos ter que enfrentar daqui pra frente e aí eu volto a resgatar aquela palavra que eu compartilhei em 2019 e Beneser até aqui nos ajudou o Senhor o que que é isso que as coisas que Deus fez no passado nos ajudou a chegar até aqui mas elas não são suficientes pra nos levar daqui em diante daqui em diante a gente vai ter que continuar buscando o Senhor não adianta a gente ser colecionador de experiências antigas eu não posso ficar me apoiando há 5 10 anos atrás eu tava ministrando um louvor e ouvi um coral de anjos cantando comigo isso é uma experiência sobrenatural marcante mas eu não posso me apoiar aqui hoje é 10 de outubro de 2021 é daqui pra frente esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo com as que estão adiante de mim os discípulos que se convertem hoje são diferentes de 10 anos atrás quando eu batizei no braço 16 anos atrás era uma coisa mas quando eu batizei eu e o Géter batizando com o Valdir quando ele tava batizando com o Talcinei esse ano a cabeça deles é completamente diferente eu vou em alguns grupos caseiros os irmãos estão escutando músicas cânticos de louvor que eu nunca escutei eu só conhecia as músicas das águas do Dan aí eu fiquei conhecendo e falei assim eu preciso escutar o que os irmãos também estão escutando pra saber o que mexe com eles e tem muito desses cânticos que eu não gosto mas eu escuto eu não sou obrigado a gostar mas eu tenho que saber tem discípulos que eu curto que gostam de jogar joguinho eu tenho que ir lá na internet saber que joguinho que joguinho é esse que eu tenho bem na cabeça eu não gosto de joguinho mas eu tenho que saber eu preciso me mexer os moldes que eu discipluei no braço não são os mesmos que eu disciplo o Alessandro totalmente diferente amém irmãos então nós precisamos nos colocar debaixo de uma disciplina que nos treina no nosso dom a desenvolver a crescer a progredir sexta característica desse povo mau não confia no Senhor olha só Deus é a nossa confiança é a nossa segurança mas tem um inimigo que pretende nos oferecer essa mesma estabilidade chamado de inferno por isso que Jesus categorizou as riquezas como um Senhor ninguém pode servir a dois senhores ou você serve a Deus como teu Senhor como teu amo ou você serve o dinheiro como teu Senhor como teu amo Jesus não classificou o diabo como o Senhor mas ele classificou o dinheiro como sendo um quilos o Senhor por quê? porque o dinheiro ele pretende oferecer pra você estabilidade confiança segurança quando a palavra nos ensina que a nossa segurança a nossa confiança a nossa esperança está no segundo aí você você vê um monte de gente colocando a sua esperança no sistema econômico do país no sistema político do país no sistema religioso do país assim nós não estamos confiando no Senhor irmãos nossa confiança está em Deus é ele que vai nos proteger é ele que vai nos guardar amém? sétima característica desse povo mau nem se aproxima de Deus ou seja é um povo que não se aproximava não buscava Deus o que leva uma pessoa a buscar a Deus e depois parar e não se aproximar mais de Deus é porque se aproximou do Senhor com algum tipo de interesse que não estava alinhado com o propósito dele então olha só se eu busco a Deus para resolver um problema se eu busco a Deus para realizar um sonho aí esse problema não é resolvido esse sonho não é realizado eu me frustro eu não tenho estrutura emocional para lidar com a frustração então para eu dar um castiguinho em Deus eu abandono a fé como se Deus estivesse sendo prejudicado Deus ele vai continuar sendo Deus nós sem ele que não somos nada então esse jogo não funciona com ele então nós precisamos alinhar os nossos interesses com o propósito de Deus porque por trás daquilo que você quer existe aquilo que você realmente quer por exemplo todo mundo acha que o McDonald's quer vender um burger mas na verdade o que o McDonald's quer é as principais esquinas das avenidas das capitais do país de cada país pode reparar se você for ver onde que tem McDonald's eles estão sempre na esquina o McDonald's não é fast food é o mercado é mobiliado por trás daquilo que você quer existe aquilo que você realmente quer então veio um irmãozinho veio uma pessoa aqui falando eu quero Jesus eu amo a Deus eu quero servir a Deus me batiza aí a gente vai lá e batiza e no final descobre que na verdade ele está procurando um rotinho entende eu não sou batizado para poder tocar no novo corpo eu não sou batizado para ficar com a filha do pastor eu sou batizado porque eu estou arrependido dos meus pecados é por isso que uma pessoa vem parece que está aleluiada mas logo essa chama se apaga e vai embora porque seus interesses não estavam alinhados com o propósito de Deus é isso que aconteceu então nós precisamos alinhar os nossos interesses com o propósito de Deus aí sim a gente sempre vai ter aquele motor para buscar a Deus amém irmãos oito príncipes são leões rugidores o que que é isso gente isso fala de abuso de autoridade príncipes fala de autoridade naquela cidade leões rugidores fala de abuso força excessiva abuso de autoridade e olha só tem uma mentalidade que está na mente de muitos mas ninguém fala que é assim então braço eu batizei você e impus as minhas mãos na sua cabeça então por causa disso você me deve o seu silêncio senão você é engano não isso é sistema só porque eu batizei o braço e impus as mãos na cabeça dele ele não me deve silêncio mediante as minhas assimetrias isso é sistema uma mentalidade como essa cria um ecossistema protecionista e negacionista isso é abuso de autoridade leões rugidores então o que que nós precisamos fazer um balanceamento no exercício da autoridade equilíbrio no exercício da autoridade gente olha só vou terminando aqui autoridade é pra edificação e não pra destruição a liderança é limitada pela palavra de Deus ela não é arbitrária ou conforme as minhas normas pessoais a submissão tem que ser de um filho e não de um escravo não pode ser caracterizado pela ameaça pelo demor pelo medo pela obrigação a autoridade delegada não tem nada a ver com a salvação do discípulo é só uma forma de correr um líder um líder nunca pode tomar o lugar de Jesus como salvador ou como mediador entre ele e Deus o alvo da liderança não é criar robô sem alma sem sentimento uma liderança bíblica produz discípulos que são capazes e responsáveis por eles mesmos pelas suas decisões e pelas suas famílias nosso alvo é levar os discípulos de uma dependência nossa para uma responsabilidade pessoal e uma comunhão íntima com o Senhor autoridade espiritual nunca é algo no qual exigimos reconhecimento porém sempre algo reconhecido líder que exige ou tem o desejo de reconhecimento não é a honra que ele quer a jubilação nenhum líder deveria tomar mais autoridade do que foi em treino nenhum líder pode pedir algo que seja arbitrário e moral ou que ainda seja contra a consciência do próprio indivíduo então nós precisamos fazer um financiamento equilibre no exercício da autoridade para não sermos lobos não príncipes leões rugidores penúltimo vocês escutam um pouquinho não penúltimo nove aí ele fala de uma característica de liderança corrupta juízes que são lobos profetas que são levianos sacerdotes que profanam o santuário e violam a lei então juízes profetas é sacerdote isso é liderança ele está falando aqui ele está tocando agora na liderança corrupta é aquilo que Ezequiel 34 fala dos pastores que devoravam a lã e a gordura das ovelhas mas não curavam os espíritos mês passado eu sou eu sou de um testemunho de um pastor de uma congregação dos Estados Unidos aproximadamente mil pessoas e o louvor terminou assim ele pegou o microfone e dizia glória a Deus vamos levantar as mãos porque dele e por ele para ele são todas as coisas glória a Deus a ele eternamente amém o pastor falando a congregação muda por exemplo vamos abrir a nossa vida não sei onde para que ele ia começar a pregar um membro se levantou subiu na plataforma chegou assim para o nosso e levantou o microfone a força da mão dele pegou o microfone tremendo assim chorando falava assim eu fui matizado aqui esse matizete aqui atrás aí o pastor ficou desesperado tentou pegar o microfone e levantou a mão no peito do pastor assim e falou assim esse pastor aqui me batizou ele fez meu casamento e se leitou com a minha esposa aí foi viu o histórico há dois anos dois anos antes ele tinha feito isso numa outra ovelha do microfone e aproximadamente dez ou oito anos atrás ele tinha feito isso em Minas Gerais também se não consegue se não consegue comprovar seus impulsos enquanto você faz perdoa outra coisa e aqui tem uma obra juízes juízes loucos profetas de sacerdotes que profanam o santuário e violam não a lei décimo e último homens pérfidos o que que é pérfido eu fui pesquisar o que significa a palavra pérfido significa desleal é aquilo que Paulo fala em Coríntios que é compartilhar o pão da malícia e da maldade o que que é compartilhar o pão da malícia e da maldade então Everton faz alguma coisa que eu não gostei eu viro meu canhão pra ele e fico agora só esperando a próxima autoridade pra eu me ligar isso é compartilhar o pão da malícia e da maldade vingança manipulação manobra sininho rege competição isso é uma opção nós não podemos ser pérfidos desleais compartilhar o pão da malícia primeiro Coríntios capítulo 5 versículo 8 Paulo dá uma palavra apostórica pra igreja da cidade de Coríntios dizendo o seguinte celebremos a festa não do velho fermento nem como pão da malícia e da maldade e sim como pão da sinceridade e da verdade e a característica daquela igreja que estava dentro dessa outra igreja é modesto humilde e que confia no nome do Senhor é o único jeito de vivermos nesses últimos dias mesmo que em meio ao povo com essas características negativas modesto humilde e que confia no nome do Senhor características indispensáveis pra gente viver os nossos dias como discípulos de Jesus e que confia e que confia no nome do Senhor no nome do Senhor no nome do Senhor e que confia no nome do Senhor e que confia no nome do Senhor